Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com esse projeto que é um vídeo super curtinho, molde disponível gratuito no site do 36 ao 56, tanto da blusa como do shorts, lembrando que essa blusa é unisex, tá? E gente, vim mostrar aqui pra vocês esse tecido que é exclusivo lá do Saia de Saia. Dá uma olhada nesse tecido. Aparentemente você olha, né? Não tem nada demais. Quando a gente apaga a luz, o tecido ele brilha na luz neon. Olha que bacana o efeito. Então, se você quiser fazer esse projeto super bacana com esse tecido, que você não vai encontrar em outro lugar, só no Saia de Saia, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom pessoal, então pra gente fazer nosso próximo projeto, que como vocês viram aí no começo do vídeo, é esse conjuntinho aí, que ficou show, hein? Eu não vou ficar falando muito, porque como a gente vai fazer a blusa e o shorts nesse vídeo, eu vou acelerar, né? Senão esse vídeo fica gigantesco. Bom, vou colocar meu molde aqui, lembrando que os moldes estão disponíveis no site do 36 ao 56, tanto da blusa quanto do shorts, ok? O tecido, vocês só vão encontrar esse tecido na Saia de Saia, se tiver ainda, porque esse tecido aqui, gente, fala sério, né? Não tem nem o que falar desse tecido. Gente, então eu coloco o molde e corta, no molde tá explicando certinho quantas vezes você precisa cortar cada parte, ok? Eu vou acelerar o vídeo, então, e vou cortando. Vou colocar aqui e vou cortar, tá bom? E aí E aí E aí Agora que a gente já cortou as partes, falta cortar os acabamentos, mas aí a gente vai cortando no decorrer do vídeo. Vamos começar a montar. Vamos pegar a blusa, a parte das costas e a parte da frente, e colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido, e vamos passar uma costura pelas laterais e pelos ombros, tá? E vamos fechar a blusa. Você já pode fazer a barrinha dela dobrando duas vezes ou passando uma vez na overlock e virando uma vez. Aí a barrinha fica a seu critério. Vamos pegar a manga e vamos colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido e vamos fechar a lateral da manga. Você já pode, depois que você fechar a manga, encaixar a sua manga aqui na cava, como a gente tá trabalhando com malha, é super simples. E depois, fazer a barrinha aqui também da sua manga, tá? Vamos pegar o nosso shorts e nós temos duas pernas. Então, o mesmo processo que eu fizer de um lado, vocês vão repetir do outro lado. Vamos pegar a parte da frente dos shorts e vamos pegar os bolsos e vamos colocar, olha, o lado chanfradinho do bolso aqui, colocando o lado direito do tecido com o lado direito do tecido e vamos passar uma costura aqui, olha, colocando a parte do fundo do bolso. Colocou o fundo do bolso, vai ficar assim. Você vem com essa outra parte do seu bolso, lado direito do tecido com lado direito do tecido e aí você fecha o seu bolso. Fechou o bolso, vai ficar assim, certo? Você vem com a parte das costas dos shorts, lado direito do tecido com lado direito do tecido e aí você vai fechar pela lateral e pela entreperna, deixando apenas o cavalo aberto. Você vai fazer isso com as duas pernas, é o mesmo processo. Tudo que eu mostrei aqui pra vocês, eu vou fazer na overlock. Se você tiver overlock, ok, passe na sua overlock. Não tem overlock, não tem problema. Você vai usar a sua máquina reta com o ponto zig-zag. Ou, se você for fazer larguinho, dependendo dos lugares, você pode passar até o ponto reto onde não arrebenta. O que você tem que fazer pra conseguir costurar malha na sua máquina doméstica? usar a agulha ponta bola, que é aquela agulha de cabeça dourada, tá bom? Se você usar ela, você consegue costurar malha na sua máquina doméstica tranquilo. Então, não tem desculpa pra não costurar malha quem tem máquina reta, ok? Então, agora a gente vai pra máquina fazer todos esses passos aqui que eu acabei de mostrar pra vocês. E aí a gente já volta com os acabamentos, ok? E aí a gente vai pra cá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E vou achar os quatro pontos aqui da minha tira. As duas aqui que eu já passei a costura e coloquei aqui costura com costura, achei os quatro pontos, como se a gente fosse colocar de elástico. Nos shorts, vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Só que você não precisa achar, porque ele já tem os quatro pontos, que são as costuras frente e costas e as costuras das laterais. E aí, você vai vir aqui com o seu costura e vai colocar os quatro pontos, olha, lateral com lateral, alfineta. Aí, você vem aqui, olha, meio frente com meio frente e alfineta. lateral com lateral com lateral e costa com costa. E aí, ele vai ficar, a cintura do short vai ficar maior que a cintura aqui do seu costo. Então, na hora que você for costura, você estica entre uma marcação e a outra, tá vendo? Você faz assim, tá? E aí, você estica pra costurar. Vamos pra máquina agora fazer esse passo aqui e depois a gente já volta pra colocar a gola na blusa e aí o nosso conjuntinho já vai estar finalizado. A barrinha aqui, olha, eu já fiz, tá? Então, agora, bora pra máquina. Música 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 Então, o short está aqui, finalizado, olha. Olha que gracinha que ele ficou, ó. Gente, lembrando que esse modelo aqui que eu tô fazendo de conjuntinho, vocês podem usar como roupa pra sair, tá? O modelo, depende muito do tecido que vocês usam. Então, vocês podem usar uma roupa, um conjuntinho pra sair que tá super tendência, usar shortinho e blusinha combinando. Vocês podem fazer pijaminha, vocês não precisam pôr o bolso daí, né? Mas dá pra fazer pijaminha. Dá pra você fazer conjunto de academia, porque esse shortinho aqui é um shortinho também que dá pra usar em academia. Tudo vai depender do tecido que você escolher para usar, tá? Então, são modelos que eu tô trazendo, assim, que dá pra usar de inúmeras formas. É só você usar a sua criatividade. Vamos pegar aqui a nossa blusa e vamos colocar a gola. Vai fazer o quê? Achar os quatro pontos da sua blusa, tá? Então, eu já tenho as costuras das laterais, vou encostar a costura com costura. E aí, você vai tirar a medida aqui total da sua gola, tá? Vai pegar a fita métrica e vai tirar a medida total da sua gola e você vai cortar uma tira na largura que você preferir. Lembrando que, como é gola, não deve se cortar muito grossa, tá? E aí, você vai pegar essa tira, olha, e vai passar uma costurinha na máquina fechando ela. Ó, vai ficar uma costura aqui. Essa costura, aí você vai achar os quatro pontos aqui também da sua gola e vai marcar com alfinete. A costurinha que ficou aqui, é, vai no meio das costas, aí você vai encaixar aqui dessa forma, olha. Tá costuradinha, certo? Você vai colocar aqui, ó, assim. E vai passar uma costura aqui, a mesma coisa que a gente acabou de fazer com o cos, tá, gente? Então, é só passar uma costurinha. Então, se a gola deu uma gola de 30 centímetros, você pode cortar aí com 27 centímetros. Pode cortar uns 3 centímetros menores pra dar uma esticadinha e ela não ficar toda torta, tá? A gente cortou ela reta, não precisa ser cortada no viés, porque a gente tá trabalhando com malha. Então, agora a gente vai pra máquina fazer esses passos aqui pra finalizar a blusa. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E o shortinho que pode ser usado aí de inúmeras maneiras, você pode usar esse molde, é um molde bem versátil, dá pra você fazer várias peças, dá pra fazer pra vender, dá pra fazer pra família, dá pra fazer... Ah, detalhe, a blusa, ela é unissexo molde, tá? Ela não tem pence, então pode ser tanto pra homem quanto pra mulher os moldes, então tá aqui o resultado final. Esse tecido aqui é muito bacana, como vocês viram aí no começo do vídeo, ele brilha na luz negra, então sei lá, né, se você tem uma filha, tem uma neta aí que vai pra balada, é bem legal você fazer aí um vestido, até um conjuntinho desse mesmo, se ela colocar com salto com uma sandália neon, fica show, gente. É sério, dá pra usar, pode sair, super minha cara, adoro peças assim e uma... gente, que tecido que é esse, né? Brilha, ele fica muito legal, eu achei muito bacana a ideia e esse tecido é exclusivo do Saia de Saia, então não adianta que vocês só vão encontrar no Saia de Saia. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês em um próximo projeto.